Não tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo agora, os melhores momentos aí de Liverpool e Montyrey que a gente fez a transmissão aqui mano, e velho, é o que eu digo cara, é o que eu digo, mundial de clubes cara, é mundial de clubes, não tem velho, não tem favorito, nunca teve, quer dizer, tem o europeu né cara, mas na prática velho, a gente vê que parece que eles se perdem um pouco, aí, quando jogam com times mais inferiores né, aí foi o primeiro gol, foi meio que no início do jogo, um golaço inclusive, um passe magnífico do Salah ali pro Keita, e tocou lá no fundo do gol ali, 6 chances pro goleirão, mas cara, muito, muito em breve assim, logo que ele fez o gol, o Montyrey já veio dar a resposta, olha ó, primeiro um chute muito forte, e aí depois o gol, é agora ó, 6 chances aí, Alisson deu o rebote, e o goleirão aí, o Alisson não é o goleirão, então tocou pro atacante, e acabou entregando a paçoca, e o atacante não deixou barato, e galera, o que eu vou dizer, o Flamengo ganhou, ganhou, mas mano, não foi fácil, vamos ver agora os lances, porque foi bem no final do jogo que o Liverpool fez o outro gol né mano, o gol da vitória, olha ó mano, quase gol do Montyrey ali velho, os caras assustaram bastante, assustaram muito, ali chutaram mal, olha só, olha isso cara, olha isso, olha isso, olha isso, eles podiam ter matado o jogo ali velho, podiam ter matado, defesaça do goleiro, muito bom goleiro, cara, esse cara aí, podia vir aí, jogar no meu Grêmio aí, que eu não ficaria nem um pouco triste, não. O goleirão, cara, ele parece uma muralha, né, velho? Aí? É o que eu digo, olha aí, cara. Olha os lances que os caras perderam, velho. Perderam muita chance. E aquela máxima, né? Quem não faz, leva, meu amigo. Erraram muitos gols aí. Muitas bolas perigosas. Daí entrou depois o Mané. O Alisson não segura uma, velho. Olha isso, que isso, velho. O Liverpool, não sei, cara. Estava meio reconhecível. Também. E aí entrou o Firmino pra mudar o jogo. O Firmino entrou e aos 91 minutos o Firmino aí acabou chegando fazer o gol. Olha lá. Num escanteio, num cruzamento. Firmino chegou aí. Fez o gol da vitória. Aí? Num cruzamento rasteiro ali, mano. Firmino sem tintubear. Vai, ó, mano. E o goleiro quase. E o goleiro quase defendeu, galera. E, manos, eu peguei aí o vídeo dos melhores momentos do canal PES Interativo, que é parceiro aqui do canal. Então, se inscreva lá no canal do Mano também. Beleza, galera? Quero que vocês comentem quanto é que vocês acham aí que vai ser o jogo entre Liverpool e Flamengo. Que eu, particularmente, depois de ter visto esse jogo, velho. Olha, o Flamengo tem muuuitas chances de ser campeão, hein? Tem muitas, velho. O Liverpool não acha o bicho, não. Apesar de eles terem poupado um ou outro jogador. Apesar disso, eu acho que o Liverpool não vai passar tão fácil, não vai ganhar tão fácil. Se ganhar, hein? Eu acho que o Flamengo tem uma chance aí de vencer. Vai ser um baita de um jogo? Vai. Vai ser um jogão. Mas eu, meu palpite é 2x1 para o Flamengo. E vocês? Qual o palpite de vocês? Deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Nenhuma live e tudo mais. E, ó, ó o Instagram. Mano, MarlonNTG. O link está na descrição e também está aí em cima, ó. Está rolando sorteio lá de camisa de futebol. Eu vou fazer dia 27. Então, participem lá indo na minha foto de sorteio lá e me seguindo. Beleza? Um forte abraço a todos, galera. E até o próximo vídeo. Falou e oi!